Boa noite, João. Boa noite a todos. João, dentro de todas as dificuldades que nós tivemos no primeiro turno, que a gente espera muito mesmo não ter neste segundo, o Salles satisfeito. Estamos muito próximos do dia 4. Talvez não seja nenhum momento agora de a gente entrar no dia 4, porque quando entrarmos temos que nos sustentados e permanecer. E tem muita coisa para acontecer ainda. Agora, importante nos momentos de grandes dificuldades que tivemos, a gente sempre está muito próximo. Então, hoje tem que ser valorizado esse ponto conquistado fora de casa, fechamos com 29 pontos. E a gente tem que pensar muito jogo a jogo. É claro que a gente começa a projetar situações futuras, mas não adianta. É rodada a rodada. A gente tem inúmeros exemplos de partidas que talvez a gente considere que ganhem, não ganha, talvez a gente vai desacreditado para algum jogo e ganha. Então, a gente tem que focar o máximo sempre no nosso próximo adversário. É uma competição muito pesada, muito difícil, de grandes confrontos, como foi hoje aqui. E, de um modo geral, saio satisfeito, saio orgulhoso, porque a gente está muito na briga, muito no paro. uma vitória e permanecer uma sequência sem perder, que eu não tenho dúvida alguma que a gente vai subindo rodada a rodada. Boa noite, Joel. É, Joel, focou a gente ser um pouco mais incisivo para a gente criar essa superioridade no América próximo do gol. Acho que a equipe do CRB teve muito mérito, porque praticamente abdicou de atacar. Só atacou nos nossos erros em contra-ataques, principalmente em cima do Jajá, que estava numa noite muito feliz. E estava aguardando o nosso erro. Então, eles deixaram de... Apesar de eles estarem com um a menos, eles... Como praticamente ficou os nove atletas próximo à área, nas duas linhas de quatro, somente um na frente dessas duas linhas, muito próximo da grande área, eles praticamente não se percebeu que eles estavam com um a menos. Porque eles praticamente abdicaram do jogo com bola e ficaram bem postados praticamente na frente da área, o que dificultou muito nós. Porque a gente tentava... Por dentro tivemos muita dificuldade, pelos lados eles faziam um balanço muito rápido, as nossas penetrações para a gente tentar criar superioridade. Talvez não tivemos muito ênfase nisso. E daí eu priorizei nos últimos dez minutos finalizações de média e longa distância. Tanto que eu posiciono o Silva por dentro, porque talvez é um dos nossos melhores finalizadores de média e longa distância. Porque eu estava vendo que a gente estava com muita dificuldade para penetrar por dentro, para criar superioridade pelo lado. Muito mérito da forma defensiva do CRB. E daí eu tentei uma terceira situação, que foi chute de longe. O Silva, se não me engano, teve três finalizações, tentativas de finalizações, porque era outra alternativa. Mas é um jogo muito estudado, extremamente difícil, contra um adversário que, se não me engano, está com o melhor ataque da competição. E é mais um jogo que a gente sai sem tomar bolso. Teve um pênalti claríssimo, mas que não foi a desinalada a nosso favor, que consequentemente poderia mudar a história do placar. A gente fica satisfeito que agora vai iniciar o bar, não vai ter mais esse tipo de erro. E eu nem considero erro, porque também faz parte da arbitragem, não vai acertar sempre. E talvez nos últimos quatro jogos nossos, nós tivemos arbitragens muito boas, muito corretas. Então a gente não pode dizer que a falta da nossa vitória, hoje, apesar de ele não ter assinalado o bênalti, foi por erro de arbitragem. Então, foi um jogo difícil, contra um adversário que está no G4, que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, por exemplo, que está fazendo um grande trabalho. Nós viemos aqui, jogamos de igual para igual. No primeiro tempo, obviamente, utilizamos uma estratégia, no segundo tempo, outra. Tivemos mais poder para tentar fazer o gol. Infelizmente, o gol não saiu. Mas, como os números mostram, um pouco a equipe de Zé Guia 5.1, uma equipe que ainda não perdeu aqui. Então, saio satisfeito. Fico feliz pela entrega desse grupo, pela disciplina, por tudo que eles estão fazendo. E tem muita competição ainda pela frente. E a gente está no caminho, eu fico muito feliz e satisfeito com isso. Não tenho dúvidas que a gente vai degrau a degrau, de forma muito humilde, e trabalhando, tendo as nossas conquistas. Certo, Letícia, boa noite. Letícia, a gente sabia do poder ofensivo da equipe do CRB e da bola parada. A equipe do CRB, eu dar só um exemplo claro, o último jogo venceu por 3x0 o Kursky aqui, com três gols de bola parada. Então, tem excelentes batedores, o Bressan dispensa comentários na partida deles, se não fosse ele, seria o Diabutores, que também dispensa comentários. A única diferença é que o Necarnio Autorot é 10, mas é perigosíssimo a bola parada deles. E jogadores de um poder aéreo muito forte, o Junior Brandão, o Nubum, o Caetano, então, e é uma arma fundamental deles. Além disso, é uma equipe que explora muito os lados do campo, porque tem beiradas e laterais muito ofensivos, que estão vivendo um momento muito bom, com uma confiança muito alta. Então, a minha ideia de início de partida, a gente sabia que é uma equipe que tem por característica no início do jogo fazer gol aqui, pela força e pelo ímpeto deles, e era a gente neutralizar. A gente diminuir esse lado de campo deles, com mais facilidade, por ter feito uma linha de cinco, e o Paulo sustentando por dentro, em situações de transição, os nossos beirados, junto com os nossos laterais, tem grande poder ofensivo, tanto o Alex quanto o Silva. Eu fiquei muito satisfeito no primeiro tempo, pelo nosso comprometimento e comportamento sem bola, porém, acredito que deixamos a desejar com bola, o que criou a minha situação, de voltar as duas linhas de quatro, a centralizar o Tomás, e fazer uma variação com 4-2-3-1. Então, pelo nosso momento com bola, a nossa ideia era criar uma construção de saída de três com os três zagueiros, o Alex e o Silva criar bastante jogo ofensivo pelos lados bem abertos, com o Oller, o Tomás e o Paulo por dentro, e o Virela e o Marcelo Santos fazer essa construção em passos por dentro. Acho que a gente não estava, no primeiro tempo, feliz tecnicamente, porque a gente conseguia envolver eles na construção de saída de três, a partir desse momento, quando entrava um passe para frente, a gente errava domingo, a gente errava passe, errava conversão de jogo, o que fez com que a gente tivesse dificuldade de ficar com bola. Depois, quando... E também a gente tem que entender que é muito pouco tempo de treino, de preparação, a gente... O único dia que eu consegui treinar isso, a gente deu bastante ênfase sem bola, e com bola muito pouco, porque o dia que eu não podia treinar foi ontem, que jogaríamos hoje, e então saímos satisfeitos com a performance dele sem bola, achando que, com mais trabalho, não tenho dúvida alguma que poderia render a gente muito com bola, porque engana-se quando jogam com três zagueiros que acham que é uma equipe defensiva, é uma equipe que a gente pode tornar muito ofensiva, porque fica praticamente com cinco jogadores ofensivos, os três atacantes mais os dois altos, com o Virela e o Marcelo, variando um na frente e outro atrás, então a gente consegue atacar bem e defender bem. Depois do segundo tempo, eu dei a ele fazer isso, estava muito preocupado, porque a gente estava muito bem sem bola, mas tinha que querer ficar com a bola, e por isso que eu ia retornar ao 4-2-3-1, e, obviamente, eu pensei nos três zagueiros que a gente já tinha tomado amarelo, para a gente se precaver com essa situação, que é característica do Alexandre, do árbitro, amarelar o jogador por contra-ataque, por esse tipo de situação, então eu precavi, visualizei uma situação desfavorável do Fabelio Amão, que já tinha amarelo, coloquei o Fabiano, que é um cara que compõe muito bem a linha de 4, para dar mais liberdade para o Silvio. Em uma situação de contra-ataque, a gente acabou ficando com uma mais, que foi nítido esse segundo amarelo, e a gente controlou mais a partida, a partir desse momento, com bola. Mas a gente fica lamentando por esses 35 minutos com uma mais, a gente não ter convertido em gols, apesar de ter criado situações para isso acontecer. Mas também a gente tem que analisar que a gente jogou com uma grande equipe, e fomos superior a essa grande equipe, com o que mostra a qualidade dos atletas que nós temos e que nós produzimos em jogo. Sabe muito satisfeito, porque é uma partida fora de casa, se a gente quiser avaliar o nosso mando de campo nesse segundo turno, e continuar somando fora de casa, a gente conquista o nosso objetivo. Então, 29 pontos é uma boa pontuação, que é estar no bolo, estar na briga, e a gente tem que manter esse nível, quatro jogos sem perder, isso é muito importante, a gente estar pontuando, porque é uma vitória, nos dá três pontos, nos recoloca em uma posição muito excepcional na disputa por esse G4, e é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que estar brigando até a trigésima, até a trigésima segunda rodada, para as últimas rodadas, a gente ir com tudo, para buscar realmente esse acerto, que é o que todo mundo espera, uma competição que tem muitas equipes, essa mesma situação que nós, e o mais importante, a gente não estar perdendo fora de casa, e procurar sempre vencer em casa, para a gente estar se posicionando cada vez melhor na classificação. Boa noite, Marcos, sem dúvida alguma existe, só que a gente, infelizmente na Série B, Marcos, a gente não consegue treinar muito, vou dar um exemplo, a gente, ontem e ontem, viajamos o dia inteiro, não teve treino, ontem, teve o desgaste de 48 horas, antes da gente estar jogando, contra o Brusque, e um jogo no dia seguinte, então, que se treina, se treina muito pouco, é muito vídeo, visualização, e no campo, uma situação muito mais parada, que não se torna muito real ao jogo, e, mas, completamente possível, no decorrer de outras rodadas, a gente fazer isso, até porque a gente tem que aproveitar, Marcos, eu não penso assim, o futebol, com jogos em sequência, tem desgaste, e a gente tem que aproveitar, o momento bom dos atletas, e se a gente parar para analisar, Fábio Alemão, Renier e Fidemont, estão vivendo um momento muito bom, então, a gente tem que aproveitar também, os atletas que vivem momentos bons, o Silva de um lado, o Alex do outro, tanto que, quando eu vi que talvez, a gente precisasse melhorar, o nosso nível de posse de bola, eu já botei o Fabiano, que é outro, que vive um bom momento, então, a gente, precisa estar, dando a oportunidade, para quem está confiante, para quem está vivendo momentos bons, e, isso é uma possibilidade real, para as próximas partidas também, eu só, fico, lamentando, porque a gente não consegue treinar, eu não tenho dúvida alguma, que se a gente conseguisse treinar, a gente seria muito mais incisivo, teria muito mais poder ofensivo, porque isso, nos dá margem, para a gente atacar muito bem também. E aí, e aí,